Você não sabe interpretar as questões de matemática? Nos últimos concursos da APN São Paulo, ficaram faltando aqueles pontos na matemática? Se sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender a estudar como os aprovados. Isso mesmo, você vai aprender. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui e você vai vir aqui evoluir ainda mais. E agora vamos aprender a estudar como os aprovados. Pra você estudar como os aprovados, galera, a primeira coisa que você tem que saber é aprender a interpretar as questões. É o primeiro passo. Por quê? Uma vez que você sabe interpretar as questões, você está muito perto da resolução. E pensando nisso, nós criamos o que nós chamamos de método dos 50. Mas Renato, o que é o método dos 50? O método dos 50, galera, é um método muito prático onde você, só de ler, já resolve 50% da questão. Por quê? Você aprende a interpretar a questão. Interpretar a questão é identificar o que o problema está pedindo. Se é geometria, se é MMC. E é isso que o método dos 50 faz. E é muito simples. É só você sublinhar. Vem comigo. Em um terreno retangular ABCD, com 9 metros de largura, foi construído um galpão retangular de mesma largura do terreno e 54 metros, aqui é quadrado, tá? De área, conforme mostra a figura. Sabendo que a área desse galpão corresponde a 30% da área total, estou sublinhando, do terreno ABCD, então o comprimento do lado CD desse terreno é igual a... Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer? Eu fiquei um pouquinho na frente ali, mas não tem problema não. Dá pra ver. Igual a... Inclusive, baixo o material da aula pra você acompanhar. Tá aqui embaixo. Meu Deus! O que é a questão, Renato? Olha só. 50% tá contigo. Você vai trabalhar com área. Tá falando de área aqui, correto? Agora, entra o método MPP, que é pra você resolver. Vem comigo. E um terreno retangular ABCD com 9 metros de largura. Já tá aqui. Foi construído um galpão retangular de mesma largura do terreno e 54 metros quadrados de área. Então, essa área aqui vale 54 metros quadrados. Sabendo que a área desse galpão corresponde a 30% da área total, então o que é que eu vou fazer? 54 vai estar para 30%. Por quê? Essa área do galpão é 30%. Tudo bem? Aí ele quer o comprimento CD, ele quer isso aqui. Então, o que você tem que fazer? Você tem que achar a área total e depois você acha ali. Tudo bem? Como é que eu vou fazer para achar a área total? Eu vou montar essa regra de 3. Deixa eu chegar mais pra cá. Ó, questão que mistura a área com porcentagem. 54 vai estar para quantos porcento? Para 30. Então, o total é X, vai estar para quantos porcento? 100. Chorebola? Multiplica cruzado, por favor, corta um zero. 3 vezes X é 3X, 54 vezes 10 é 540. 10X é 540, divididos por 3. Tudo bem? logo, o X vai ser, vai dar 1, 180 metros quadrados. Então, a área total desse retângulo, pensa comigo, aqui de laranja, esse retângulo todo, a área total dele, vai valer 180 metros quadrados. ou seja, quando você multiplicar o 9 pelo X, tem que dar 180. Por quê? Porque a área do retângulo é base vezes altura. Então, tu multiplica o 9 pelo X, isso tem que dar 180. 9 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 180 dividido por 9, dá 20. Então, quantos metros tem o comprimento ali? 20 metros, qual é o meu gabarito? Letra E, marca o V da vitória. Acabou, viu? Porcentagem, lembra disso, porcentagem, na tua mente, vou montar uma regra de 3 e multiplicar a cruzada. E a área, como é que é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, quando eu multiplico o 9 pelo X, tem que dar a área total, que é 180. Acabou, matei, zero trauma. E você interpretou, beleza? Então, vamos para a próxima, interpretar mais, presta atenção, vem comigo até o final, tu não vai se arrepender. O dentista receitou para a Luísa, fazer bochechos com o medicamento, 3 vezes ao dia. Utilizando 20 ml de cada vez. Então, está aí. Ela verificou que esse medicamento, é vendido em frascos de 400 ml. Está aí. Para fazer esses bochechos por 20 dias, a quantidade de frascos desse medicamento que a Luísa precisará comprar. Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Calma aí, devagarzinho, método dos 50, já interpretou. Tu quer a quantidade, está tudo em ml. O que é que tu vai ter que fazer primeiro? Primeiro, tu vai ter que encontrar quanto ela vai usar em um dia. E um dia, ela tem que fazer três vezes ao dia, com 20 ml cada um, a quantidade de ml. Então, em um dia, ela vai gastar 3 vezes 20, 60 ml. Só que o médico mandou fazer durante 20 dias. Se um dia ela gasta 60 ml, em 20 dias, ela vai gastar o quê? 20 vezes 60, que dá 1.200 ml em 20 dias. Ok? Logo, os frascos, o medicamento é vendido em 400 ml. Para eu achar a quantidade de frascos, o que é que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou ter que pegar o 1.200 ml e dividir por um frasco, por um ml de um frasco, que é 400. Corta esses dois zeros, 12 dividido por 4 dá 3 ml. Acabou. 3 ml, 3 ml não, perdão, 3 ml já foi embora, perdão. Você vai ter que comprar três frascos, na real, três. Frasco. Deixa eu ver aqui o retorno, tá bom. Tá vendo, você tá em cima. Você vai ter que comprar três frascos. Morreu. Então, qual é o meu gabarito? Letra B, marco o V da vitória. Tá vendo? Esses assuntos que nós acabamos de ver, a área, porcentagem também, essa parte, essas bobeirinhas, porque isso daí é do dia a dia, né? Você vai ao médico e tem que fazer essa conta para ver a quantidade de remédio. Não para comprar mais, nem menos, para sair exato. Então, tá aí. Essas continhas caem direto, caem direto na VUNESP, na PM São Paulo. Se você estiver sabendo delas, você vai mandar muito bem, assim como os nossos alunos aprovados. Olha aí, por isso que você está aprendendo a estudar como os aprovados. Olha aqui, Lord Regis. Professor, na primeira prova que fiz para a PM São Paulo, acertei apenas a metade das questões de matemática. Depois que comprei o curso e aprendi matemática com meta da MPP, a luz chegou. Acertei todas as questões da prova. Obrigado de verdade. Gabaritou. Regis, muito obrigado. É isso. Esse é o nosso combustível que faz o nosso coração pulsar e é o que faz a gente estar aqui o tempo todo. Saber que a gente está transformando a vida de vocês. Tem outro. Vamos lá. Bom dia, mestre. Gostaria de agradecer as aulas no YouTube que me fez relembrar muitas coisas de matemática básica que eu aprendi no começo do cursinho presencial que eu fazia. Com a sua ajuda com meta da MPP, consegui fazer 14 de 15 na PMESP. Isso aí. Estou habilitado na prova. Agora, vou esperar a convocação e partir o TAF. Desejo para vocês todo o sucesso do mundo e que o canal cresça mais e mais. É isso. Muita gente nos pergunta por que tanto conteúdo no YouTube? Primeiro, ah, vocês ganham com o YouTube. Gente, eu acho que se você pesquisar quanto você ganha com o YouTube, você vai ver que não é isso, não é por isso. Você vai entender que não é por isso. Tá legal? Segundo, a nossa intenção, a gente não visa dinheiro. A nossa intenção, ah, mas dinheiro é mentira. Gente, entenda, escuta. A nossa intenção é ajudar o maior número de pessoas. Eu penso muito assim, se você está fazendo a coisa e está ajudando as pessoas que estão no caminho certo. Ah, o dinheiro é consequência. O dinheiro não é essa... Ler esse depoimento aqui, para mim, é muito mais gratificante do que ver que alguém comprou o curso. Por quê? O meu objetivo não é que você venha estudar comigo, comprar o curso e tal. O meu objetivo é que você transforme a sua vida. É isso. Quando alguém me pede questão no YouTube, no Instagram, que é muita gente que pede, não dá para responder todo mundo. E algumas eu respondo e tal, que tem como responder. Eu falo, assiste essa aula. Assiste essa aula, manda uma aula do YouTube. Porque o meu intuito não é resolver questão para você. O meu intuito é que você aprenda e faça por você. Sabe por quê? Porque no dia da prova é você. E é aquilo, cara, que a gente sempre fala. 50% somos nós e 50% são vocês. Se nós fazemos o nosso melhor diariamente. Estamos aqui com vocês. Se você fizer o seu melhor, estiver tão comprometido com a tua aprovação como nós estamos, vai ter resultado. Cabaritou o Regis e o outro aqui acertou, errou uma só. Então, presta atenção, segue o método que vai ter resultado. Show? E as provas estão vindo aí. Já passou da hora de começar a estudar. Vamos lá, vamos seguir. Olha, do número total de candidatos inscritos em um processo seletivo, apenas 30 não compareceram para a realização da prova. Se o número de candidatos que fizeram a prova representa 88% do total de inscritos, então, o número de candidatos que realizaram essa prova é, meu Deus, como é que eu vou fazer? Olha o método dos 50 aí, o problema é de porcentagem. Se liga, você tem um total de pessoas que foi fazer a prova que você não sabe, mas você sabe que 30 não compareceram, não compareceram, foram 30. E você sabe que ele falou que 80, quem fez a prova, quem compareceu, realizou a prova, o percentual foi de 88%. E aí, ele pede justamente quem compareceu, ele pede justamente quem realizou, quem compareceu na prova, que é justamente isso. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ai Jesus, me salva, galera. Numa prova, ou o cara compareceu ou ele não compareceu. Se o percentual da galera que compareceu é 88%, então não compareceram 22%. Ué, por quê? Porque é o total que é 100% menos os 88 que compareceram, que vai dar 22. 22 não. 22 não, dá 12 isso, né? 22 não, dá 12. Dá 12 isso. Dá 12. Vou fazer aqui, fiz besteira, 12. Dá 12%, tá bom? 12% e compareceram. Então, não compareceram, foram 12%. O inimigo tentou agir, mas eu estou ateado, irmão, vamos lá. E nesse momento eu vejo que tem mais gente do que like. Então, senta o dedo no like aí, que assim você ajuda o canal, nos ajuda na nossa missão, que é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, regra de 3, 30 vai estar para 12%. O total é X, que vai estar para 100%. Renato, como ele quer quem compareceu, posso botar 88% aqui? Pode, mas eu não aconselho. Por que você não aconselha? Porque a conta geralmente não fica tão legal. Agora, quando você vai achar o total, a conta fica linda e maravilhosa. Então, vamos lá. Multiplico cruzado, 12X igual a 30 vezes 100, que é 3.000. da X é 3.000 divididos por 12. Quanto dá 3.000 dividido por 12? Vamos fazer essa conta? Aqui vai dar 1, não, vai dar 2. 2 vezes 12 é 24, para 30, 30 sobra 6. 60 vai dar 5 e 0. Então, são 250. Esse é o total. Muito cuidado, que o inimigo está doido para agir. Olha a letra C aí. Não é a resposta. Por quê? Esse é o total. Está legal? Agora, para eu achar quantos compareceram, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 250 aqui. Opa, estou na frente, vou deixar só a tela. Eu vou pegar os 250 aqui e vou diminuir de quem não compareceu, de 30. aí fica 220. Muito melhor a conta, muito mais tranquilo. Qual é a minha letra? Letra D. Deixa eu tirar outra ali. Gabarito, letra D. Marco V da vitória de D, detonando na PM São Paulo rumo à aprovação. Show de bola? 220 é a minha resposta. Maravilha, maravilha, maravilha. Essa foi a resposta. Show? Bora lá para a próxima. Ó, em uma empresa trabalham 80 funcionários, sublinhei, dos quais um quinto trabalha no setor administrativo, sublinhei. Entre os funcionários restantes, sete oitavos trabalham no setor operacional e os demais na manutenção. Em relação ao número total, de funcionários que trabalham nessa empresa, aqueles que trabalham na manutenção correspondem a... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Qual é o total de funcionários, galera? 80. Essa questão é de quê? Uma questão de fração. Por que eu sei que é uma questão de fração? Porque apareceu a fração. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Não precisa se estressar. Então, vem comigo. Total é 80. Aí eu vou achar a galera que é do administrativo. Deixa eu fazer esse escaminho aqui que eu acho ele bem legal. Aqui está o total. Total é quanto? 80. Aí eu vou achar, primeiro, a galera que é do ADM. Tudo bem? Galera que é do ADM. Galera que é do ADM é 1 quinto de 80. Cara, achar 1 quinto é só pegar o valor e dividir por 5. 80 dividido por 5 dá 16. Então, ADM é 16. Agora, que você tem que tomar cuidado, a galera do operacional, galera, do operacional, entre os funcionários restantes, isso que mata, 7 oitavos trabalham no operacional. Então, primeiro, nós temos que encontrar aqueles restantes. Poxa, eu tenho 80 funcionários, 16 estão no administrativo, então, quantos estão ali no... Qual o restante? O restante é 64. E a galera que está no operacional é 7 oitavos de 64. Tudo bem? Galera, toda vez que aparecer infração da, D e do, vou até botar aqui em cima, toda vez que aparecer da, D e do, você multiplica. Tá bom? Toda vez que aparecer da, D e do, você multiplica. Então, vai ficar 7 oitavos vezes 64. Tudo bem? 64 dividido por 8 é 8. E 8 vezes 7 é 56. Morreu. Show de bola? Agora, tem a galera que trabalha na manutenção. A galera da manutenção, se liga. A galera da manutenção, pessoal, eles são 64, 64 menos 56, porque eles são do restante. 64 menos 56. Então, a galera da manutenção é 12. São 12? 12 não. Caramba, hein? Queriam fazer as contas aí, maluco? Faz a conta aqui, né, feio não. 64 menos 56. Nada de 12. Fiz 6 menos 4. Aqui dá 5. São 8. Tá bom? São 8. Na manutenção, são 8, na real. Faz a conta, né, feio não. Agora, pessoal, o que que ele quer? Ele pede, em relação ao número total de funcionários, trabalham nessa empresa, aqueles que trabalham na manutenção, sempre que ele falar em relação ao total, você vai montar uma fraçãozinha onde o total fica embaixo. E a manutenção vai ficar em cima. Aí vai ficar 8 sobre 80. Churibola? vou dividir geral por 8. Isso daí vai dar um décimo. Então, minha resposta é um décimo, letra D. Marco o V da vitória. Show? Montei o esqueminha. Zero trauma. Vou voltar aqui. Zero trauma aí, nesse esqueminha, um décimo, letra D. Muito bom, né? Galera, vamos lá. Se você assistiu aqui e ficar por aqui, não vai adiantar nada. Você tem que assistir e botar em prática. Tudo que eu te ensinei aqui cai na prova. Área, porcentagem, aqueles probleminhas que a gente brinca, fala que são probleminhas de vida, e frações. Esses problemas caem o tempo todo. E toda a prova da Permissão Paulo cai, você vai ver que na próxima vai cair também. Então, você tem que meter a mão na massa. Mete, pratica a mão na massa, bota a mão na massa, pratica que você vai arrebentar. Se você quer mais conteúdo, aqui está meu Instagram e o do Marcão. O Instagram, o Facebook do Matemática para Passar está aqui embaixo. E olha só, se você quer ir para o próximo nível, como o Regis foi, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso para a PM São Paulo. Foi esse curso que ele fez o gabaritou. O que você vai fazer? Aqui embaixo tem o link do curso. Clica, assista uma aula do próprio curso e veja os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos. Estudando com o método MPP na íntegra, o que você ganha na real? Quando a galera compra o curso, o que ela está comprando? Está comprando organização, porque os assuntos estão todos organizados lá no passo a passo com o método MPP. Clareza, uma vez que você está organizado, está muito mais claro o que você tem que fazer. Está claro o que você tem que fazer. E tempo? Tempo por dois motivos. Primeiro, com organização e clareza, você está otimizando o seu tempo de estudo. Segundo, o método MPP faz você ganhar muito tempo nas questões. Por quê? Porque nós focamos no que você precisa para a Unesp. Você vai aprender aquilo, sem ficar dando volta ao mundo. É isso, faz isso, tem resultado. Não faz, não tem resultado. Mas olha só, só clica, e vem assistir a aula e dá uma olhada no curso se você quer realmente transformar a sua vida. Se você vai se dedicar como nós nos dedicamos no curso. se você está pensando que não, espera, não está no teu momento. É sério, não é ser grosso, não é ser isso. Porque o nosso objetivo é transformar o maior número de vidas possíveis. E se você quer transformar, vem com a gente que agora a coisa vai acontecer. E a mensagem, acima de tudo, nunca pare de acreditar. Galera, nunca pare de acreditar. Pode acontecer tudo, menos você parar de acreditar. Se você tem um sonho, acredite e vá em busca. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Por quê? O meu sonho é o seu sonho. O nosso sonho é o seu sonho. Tá legal? Porque o nosso sonho é o seu sonho. Você realizando o seu sonho, eu estou realizando o meu. É isso. Show? Galera, muito obrigado aí. Fica ligado. Toda quarta tem aula para a PM São Paulo aqui no canal do MPP. Valeu, galera. Muito obrigado. Um grande beijo. Até semana que vem, se Deus quiser. E tem aula aí mais tarde, tem para o oficial da PM. Tem um monte de aula aí. O MPP não para. Valeu, gente. Um abraço. Até lá.